Estou aqui no povoado de Capão do Martinho, né, espero que vocês gostassem das minhas publicações. Daqui a pouco estou indo para Chiquichique, né, estou indo lá para Chiquichique. Legal a zona rural, né, eu mostrei alguma casa aqui, não posso mostrar a rua inteira, porque já mostrei uma vez, né, pessoal, e aí espero que vocês gostassem das minhas publicações, vocês que estão curtindo as minhas páginas no Nordeste, a gente sempre está fazendo essa cobertura na zona rural, com fé e coragem, né, aqui é o povoado de Capão do Martinho. Minha casa fica logo lá atrás, né, eu te mostrei no vídeo anterior, onde tem aquele pé de lambestrudo ali, onde tem um pé de mamona. Então, eu quero agradecer a todos vocês, já estou saindo um pouquinho aqui, logo, logo estarei passando meu tempo aqui, alguns tempos aqui, e aqui a gente está fazendo esse registro, aqui no povoado de Capão do Martinho, zona rural de Chiquichique. Espero que vocês gostassem das minhas publicações. Um abraço a todos vocês, a gente sempre está na zona rural, assim, fazendo vídeo de vez em quando, para agradar a todos vocês, porque o pessoal está cobrando de mim os vídeos da zona rural, e aí, então, a gente volta a fazer o vídeo do povoado de Capão do Martinho. Obrigado, um abraço e tudo bem bom para vocês, viu?